Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar de uma das marcas de modos aqui no mercado brasileiro mais subestimadas pela galera, e sim, né, tem muita gente que já sabe por causa do título que é sobre a Hauju, meus amigos, exatamente. A Hauju é uma marca chinesa também, que é dirigida pela JTZ aqui no Brasil, é uma marca que tá vendendo demais no mercado brasileiro, tá, meus amigos? Com números surpreendentes, então eu tô aqui pra atualizar vocês de tudo que tá acontecendo, principalmente, né, das marcas alternativas, ultimamente eu tenho falado bastante de Honda aqui, né, Honda e Yamaha, porque é as principais notícias que estão acontecendo no mercado, e hoje eu vim trazer uma atualização sobre a Hauju, meus amigos, exatamente, a Hauju tá tendo números bem expressivos aqui no mercado brasileiro, nós estamos em setembro, né, setembro praticamente acabou, né, então a gente já tá virando pra outubro, mas a Hauju tem números muito bons, e nós vamos discutir tudo nesse vídeo, beleza, meus amigos? Então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta o que você acha da Hauju, se acha que ela dá pra melhorar ainda, ou que ela tá no caminho certo, né, tá no caminho certo. E também, se precisar, não segura o corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama lá, fala o que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motociclismo, e aqui já começa, né, a Hauju celebra sete anos de atuação no Brasil e altas nas vendas, alta nas vendas, né? Isso aqui é um número muito expressivo, porque há uns anos atrás, né, a Hauju, ela sempre teve seu espaço ali no mercado, mas ela, depois que ela subiu e entrou ali no top 5, ela não saiu mais, tá, meus amigos? E aqui fala mais, né, que com o line-up composto atualmente por sete modelos, variando entre o segmento Street, Custom e Scooter, a fabricante, que tem uma parceria técnica, a fabricante, no caso, né, a Hauju, tem uma parceria técnica com a Suzuki, desde 92, está presente entre as marcas que mais vendem motos aqui no Brasil, tá bom? E a marca comemora esse efeito com mais motocicletas nas ruas, olha só que interessante. No acumulado entre janeiro e agosto, o total de motos emblacados da marca subiu de 10.034 unidades para 12.375 unidades, um avanço de 23%, segundo dados da própria Fena Brav. E a empresa reintera mais, né, afirma que seu crescimento foi superior ao mercado de motos no geral, mas olha só que coisa interessante, né, que ficou em torno de 19% no mesmo período. Ou seja, a Hauju ainda está acima do crescimento total de mercado, né? Tem muita gente que pensa que a Hauju pode ir embora amanhã, mas eu acho muito difícil, tá, meus amigos? A Hauju hoje, no catálogo da JTZ, por exemplo, de marcas, né, a Hauju é a que mais vende. Então, eu não vejo muito, assim, vantagem da JTZ parar de trabalhar com a Hauju, porque é principalmente a Hauju que dá esse giro constante para a JTZ e as lojas da JTZ também, tá? E dentre os modelos mais vendidos, se destaca duas motos, a DR-160 e a Trail NK-150. A NK-150 é essa moto aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? É uma Trail ali na pegada da Bross. E a outra é essa daqui, ó, a DR-160, que tem suspensão invertida, disco em ambas as rodas. Olha só para você ver como que as concorrentes já estavam à frente da linha CG há tempos, né, meus amigos? 160 cilindradas também, mas já vinha com suspensão invertida, toda ali em LED, né, toda a iluminação em LED, banco de batido. Só quem viu uma DR de perto sabe como que essa moto é bonita, tá, meus amigos? Mas o que faltou para essa moto ser perfeita, na minha opinião, é justamente o ABS que não veio nela, tá bom? Essa moto aqui merecia muito um ABS, mas não consta nessa moto. E só para vocês terem uma ideia, né, de como que as concorrentes aqui no Brasil sempre tiveram um passo à frente em questão de modernização, atualização, né, em frente à Bross, por exemplo, antes da atualização, é que essa moto aqui que vocês estão vendo, por mais que ela não seja full LED, ela já contava com porta USB e também o bendito do ABS na roda dianteira, meus amigos. Então, aqui você já vê que a diferença está nisso, né? Você vê que as marcas alternativas, por mais que elas não tenham um alcance tão grande igual a Honda Brasil, né, ela ainda investia em segurança, meus amigos. Então, para mim, a Hauju sempre teve esse diferencial, né, da NK 150 ter o ABS. E a Bross, por mais que vendia mais de 10, 12, 14 mil unidades por mês, não contava com o ABS. Hoje não, né? Hoje a Bross já passou as demais aí, passou as concorrentes anos luz, né? Tem iluminações em LED, tem porta USB, agora o tanque todo redesenhado, mas tem com aquela capa de plástico, né, esticador de corrente, freio a disco na traseira. Então, a Bross, que já tinha, né, então a Bross, ela já está no nível acima das demais concorrentes, quando o assunto agora é segurança e tecnologia, não tem como, tá, meus amigos? Só para vocês terem uma ideia, né, estamos aqui no site da Hauju, para vocês terem uma ideia, como que está o PPS das motos aqui, né? Enquanto a Bross está 21, estourando em 20, 26, 27 mil nas lojas, a NK, ela não foge muito do PPS que está aqui no site, tá? Por mais que teve um aumento aqui, né, eu estou vendo aqui agora, teve um aumento bem considerável nos modelos, né, que você pode ver com uma DR custando 20 mil reais de PPS, mas enfim, né, meus amigos, não tem como não reparar que os preços subiram, mas a NK 150 está a partir de 18.580, a DR 160 está a 20.479 reais, e as demais está vindo abaixo de 17 mil de PPS, tá, meus amigos? Isso é um número bem considerável se a gente parar para analisar, né? Então a Hauju, sim, está tendo números bem expressivos aqui no mercado brasileiro, é uma marca que está vendendo bastante, né, está no top 5, vou mostrar para vocês aqui agora. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que está o acumulado do ano, tá, meus amigos? Até o mês de agosto, e olha só que interessante, tá? Hauju está na quinta posição com 12.375 unidades, que dá mais ou menos 1% de mercado. Olha como que o mercado brasileiro é grande, meus amigos, é grande demais. Mas para ela acompanhar a Motu e a Shinerai vai muito tempo, tá, meus amigos? Eu acho que a Hauju nem quer fazer tanto, trazer tanta moto assim, né? Porque requer mais investimento, enfim, né, meus amigos, mais gira ali. Mas 12 mil unidades é um número bem expressivo. Aonde que nós veríamos marcas passando de 10 mil unidades, faltando ainda 3 meses para entrar na conta, né? 3 meses, não, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Então, cara, é muita coisa, né? A gente pode ver que o mercado brasileiro aí cresceu como um todo, né? Não foi só uma, duas marcas que cresceram. O mercado brasileiro cresceu como um todo. E olha como que a Honda, no acumulado geral, já caiu abaixo de 70%. É 69,35, é um número bem expressivo, mas já não tem mais 82% como tinha há anos atrás, né? Há 2, 3 anos atrás a Honda tinha 80% e olha só como que já diversificou. Isso aqui é uma conquista muito grande para o motociclismo. Então é isso, meus amigos. Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que vídeos aqui no canal são diários, tá? Então, convido vocês a voltar aqui diariamente, tá? De manhã, na hora do almoço e à tarde também, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês, até a próxima e fui!